Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje vou trazer vocês pra acompanhar mais um DIC comigo Hoje acordei mais cedo pra poder já fazer algumas coisas que eu preciso, né? Um dia tá sendo pouco pra fazer tanta coisa, então ontem eu adiantei algumas coisas Já lavei o banheiro aqui de baixo, o lavabo também E hoje falta o banheiro lá de cima, né? Que é o banheiro do meu quarto Que eu vou aproveitar e já lavar agora, de manhã Coloquei roupa pra lavar também e aproveitar que o Benin tá dormindo pra eu fazer essas coisas Porque pra lavar o banheiro com ele acordado é impossível Então vou já aproveitar pra fazer isso agora, lavar lá o banheiro, já dar uma ajeitada lá no meu quarto E aí começar o dia pra cá, né? E aí eu vou compartilhando com vocês E é isso Ó gente, a situação do banheiro é essa aqui Já tá gritando por uma limpeza, ó Já quero tirar esses tapetes pra eu colocar depois na máquina pra lavar também Lavar aqui, ó, como que a pia tá, tá vendo? Tem que lavar O box também, que já tá bem manchadinho, ó Então vou lavar ele todinho E deixar esse banheiro limpinho, né? Já peguei também meus produtinhos, né? Pro banheiro aqui Já gosto de subir com tudo aqui Nesse cesto Que aí já fica tudo à mão, não precisa ficar voltando lá, né? E aí peguei o pato, que eu gosto de jogar no vaso, né? Fica um cheiro maravilhoso Esse pato é muito bom Peguei também, gente, esse limpador perfumado aqui, concentrado Que eu amo, ó Pra secar, que ele é a orquídea do caribe Eu amo finalizar a pia ali dentro do ralo, sabe? Com ele, umas gotinhas A lixeirinha também Eu gosto de colocar na lixeirinha Então fica bem cheiroso O VGX14 é ótimo pra lavar o banheiro todo Então eu gosto bastante de lavar o banheiro com ele Lavar a pia, vaso Tudo com esse produto aqui Ele é muito bom, né? Tira o limo, ele é muito bom mesmo E aqui pro box Eu vou usar esse Uau Box que tá assim No restinho, né? Nossa, ele tá acabando, gente Mas pra mim, o melhor produto pra lavar box é esse aqui Ele é muito bom Ele não deixa mancha Tira aquela, sabe? Esse embaçado todo que tá no meu box Ele tira Ele é muito bom esse produto aqui Foi o melhor que eu já usei E eu não fico sem ele Às vezes ele é até um pouquinho difícil de achar Mas na maioria das vezes eu acho ele Né? No supermercado E aí tá no restinho, já tá acabando Já tem até que comprar outro Ele é muito bom E aí eu lavo meu box com ele E aqui, ó Tem lustra móveis que eu gosto de finalizar A pedra aqui da pia Com lustra móveis Pra proteger e dar brilho, né? Sem contar que dá um cheirinho muito bom E aqui tem luva A escovinha que eu uso aqui pra lavar O ralo As esponjas, né? As duas esponjas pra lavar o banheiro E é isso, gente Bora lavar esse banheiro E aí E aí Tchau! 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 And so remember, I will be there for you, baby Remember, there's nothing out there to get you We'll have those lemmas Just call on me to get you in your heart Just call on me Just call on me Just call on me Just call on me E olha só, gente, temos o banheiro limpinho, brilhando por aqui Olha só, que diferença, né? Ver o banheiro assim, todo limpinho, cheiroso, ai que delícia Nossa, bom demais Olha só, tudo limpinho, troquei tapetes, coloquei esse verdinho aqui que eu amo, esse verde água Esse tapetinho são ótimos, gente, tô amando Já indiquei pra vocês, né? Eles são muito bons Seca rápido, eu lavo na máquina E é muito prático, né? De lavar E aí coloquei eles aqui, ó Já troquei as toalhas também Ó Tá vendo, gente? Olha o box Vou mostrar até assim pra vocês Olha esse box, gente Nem uma mancha Pra vocês verem como que esse produto é bom Ele deixa o box, ó Incrível Limpinho, limpinho Tá vendo? Fica muito bom, ó Eu amo Ó, a pia é outra, né? Um brilho, ó Tudo limpinho O espelho, gente Olha esse espelho Eu passei aquele pano pra vidros Que eu indiquei pra vocês aqui Ele é incrível, gente Tô cada dia amando mais Esse pano pra vidros Ele é muito bom Ele tira todas as manchinhas Só com água E não deixa afiar Muito bom Não sei por que Que eu não descobri isso antes Gente, eu amei demais Tô limpando tudo aqui em casa Com esse pano pra vidros Amei muito E aqui nas toalhas E no tapete Que vocês viram eu borrifando Foi essa água perfumada Pra tecidos Da Via Aroma Que essa aqui é O aroma lavanderia Gente É muito cheiroso isso aqui Muito Eu gosto muito Pra quem quiser Eu vou deixar o link Na descrição Comprei na Shopee Gente, muito cheiroso Muito mesmo Um pouquinho que você passa Já fica tão cheiroso Nossa, eu amo passar Nos lençóis aqui de casa Nas toalhas Fica muito cheiroso mesmo Ainda mais que as toalhas Eu não lavo com amaciante Então o modo De deixar elas cheirosinhas É com isso aqui Fica muito bom Mas é isso, ó Graças a Deus Consegui lavar esse banheiro Nossa Tava precisando O meu quarto Já tá todo organizado Também O quarto tava Fácil, né De arrumar A cama Eu já arrumei A hora que eu levantei Enquanto eu lavava o banheiro O robô aspirador Foi aspirando aqui E aí agora Eu passei o móvel spray Né E Tudo limpinho, gente Ó Vem Tinha até aberto a janela ali Mas acho que vou ter que fechar Tá ventando tanto Que eu tô com medo de sujar Gente, tá muito pó, né Esses dias Nossa, tá com pó demais E aí é Eu vou ter que fechar Pra não sujar aqui Mas ó O quarto já tá todo organizadinho E esse banheiro daqui de baixo Gente, ele foi lavado ontem Ele tá todo limpinho Inclusive eu coloquei O mesmo tapete Que eu coloquei lá em cima Coloquei aqui embaixo também Que eu tenho dois joguinhos Desse, dessa cor Eu amo essa cor, gente Aí eu coloquei igual Nos dois Ó Aí ontem eu lavei ele todo Ele tá todo limpinho Ó O box Limpinho também Lavei do mesmo jeito Que eu faço lá em cima E aí não precisei mexer aqui hoje Nem no lavabo Porque lá já tá tudo em ordem também Ó Que benção E o Beni está aqui, gente Na baguncinha dele Olha só A situação que está aqui Ele não se satisfaz Mas tirando só uma coisa Do pacote Não, tem que tirar tudo Ó Dinossauro Pecinha Tudo Depois a gente vai guardar Né, Benício? Sauru verde Ah, tá Sauru verde Sauru verde Sauru verde Ah, o sauro verde Dinossauro verde Esse é verde? Ai, o sauro verde Ai, gente Aí eu tô aqui um pouquinho com ele Brincando um pouquinho Ele acordou cedo Ele acordou cedo Tomou café E depois quis dormir de novo E ontem ele foi dormir mais tarde Sauru verde Olha Que bonito, né? Sauru verde É do verde O dinossauro verde? É verde? É o sauro verde Ele tá com a mania agora De falar as cores Não pode ver as cores Que ele começa a falar As cores Qual cor que é essa aí? É o O Olha Esse é o carrino É um carrinho De dinossauro Aí agora, gente Eu vou colocar esses tapetinhos Aqui pra lavar na máquina, ó Que é aqueles tapetinhos Do banheiro, sabe? Os que eu tirei pra lavar E aí Eu lavo na máquina mesmo Nunca estragou nenhum deles E Só que eu lavo eles assim, ó Separados Só eles Sabe? Só eles juntos Assim Não coloco mais nada Pra lavar junto E aí Lavo aqui na máquina Eles já saem quase secos E secam rapidinho Já tá pronto pra uso de novo E aí Vou colocar aqui Ó E aí Eu lavo só com sabão, gente Eu não coloco amaciante Aqui é pra pré-lavagem, ó Que essa máquina tem pré-lavagem E aqui pra lavagem E ela nem precisa de muito sabão Vou colocar mais um pouquinho Ó E pronto E esses tapetes Como eles não são muito sujos Eu coloco na No de 30 minutos Que aí eu coloco pré-lavagem Aumenta um tiquinho E coloco enxague o extra Pronto 45 minutos Vai ter lavado os tapetes E aí Tchau, tchau E eu acabei de limpar aqui a janela do quarto dos meninos, gente Nossa E quando bati o sol assim, mesmo com limpa vidro, eu sempre via uma mancha Agora, não vejo mancha nenhuma Muito bom É esse paninho aqui, gente, ó Tá vendo? Acho que foi o penúltimo vídeo que eu mostrei pra vocês, né, desses paninhos, gente Muito bom Limpei aqui a janela toda, só com água e esse paninho Olha só, gente, ficou muito limpinho Nossa, tô amando, tô limpando Aos pouquinho tô limpando tudo aqui em casa que tem vidro E olha lá, queimada de novo, né, gente Tá complicado esse tempo É queimada atrás de queimada Suja tudo por aqui E o tempo que já tá seco vai ficando ainda mais seco, né Ó, e o quarto dos meninos tá assim Todo organizadinho também, limpinho Ó Tá vendo? Aí eu aproveitei que eu tava limpando aqui e já Limpei a janela, né, pra ficar já Tudo limpinho Aí o quarto dos meninos tá assim, gente, ó Arrumei aqui, nem mostrei pra vocês Que eu arrumei aqui correndo Que eu tava com o Benício Almoçamos, gente Bernardo tá aqui Organizando o cantinho dos brinquedos, né, Bernardo? Chegou e já tá aqui, ó Ele organiza E eu vou É, limpar aqui, gente Que tá muito pó Igual eu falei com vocês Tá dando muito pó aqui E aqui é a área externa, né Então acaba juntando mais pó Nossa Ali tá puro pó Aqui nesse cantinho Às vezes dá vontade até de fechar, sabe O ruim é que eu vou perder Essa claridade que tem aqui, sabe Porque tem uma telha aqui Que é mais clara E aí dá uma iluminação tão boa aqui Mas ao mesmo tempo também Quando tá muito calor Esquenta um pouco aqui Às vezes eu fico pensativa Porque esse cantinho aqui Foi improvisado, né, gente Só pros meninos mesmo Ter um cantinho Pra poder colocar Pra poder brincar Porque o quarto deles é pequeno Né, o quarto deles não foi planejado pra dois Foi planejado somente pra um, né, Bernardo? Depois a gente acabou Tendo que adaptar Então a gente teve a ideia De fazer esse cantinho E o ruim de ser área externa É por causa disso Mas quem sabe, né Mais pra frente a gente fecha Ou faz algo mais arrumadinho Enquanto isso, né Vamos lá Tentar manter aqui mais limpinho E aí, ó Bernardo organizou do jeitinho dele aqui Já guardou o que tava espalhado E agora eu vou Só guardar as coisas no baú bonitinho E limpar aqui Deixa eu deixar aqui arrumadinho Gente, limpei aqui Achei que tava gravando Não tava gravando Vocês acreditam? Mas eu terminei aqui, ó Já tá tudo limpo Foi bem rapidinho também Que eu limpei, ó Já deixei tudo em ordem Tudo organizado Passei um paninho aqui também Tirei pó Olha só Como que ficou esse móvel Todo limpinho Organizei os brinquedos Já tá pronto pros meninos brincar I never knew Love like this would leave me in pieces Agora eu tô passando um mop spray Aqui na cozinha Que a parte de baixo Tá mais tranquila, sabe? Ontem como eu lavei o banheiro Eu já aproveitei e ajeitei pra cá À noite Então é só pra manter mesmo Pra deixar bem limpinho, sabe? Então... Só um mop spray hoje já resolve Graças a Deus Prontinho, gente Cozinha limpa também Tudo aqui embaixo tá limpinho Igual eu falei Aqui embaixo tava mais tranquilo Então o que tinha de vasilho eu coloquei na lava louça Já deixei tudo aqui em ordem E o chão também limpei Que tava precisando E hoje usei o meu paninho também, gente Até pra limpar o vidro dessa escada aqui Sempre que eu ia limpar o vidro dessa escada Nunca ficava assim do jeito que eu queria mesmo, sabe? E hoje ficou bem limpinho Gostei demais Passei até aqui no corrimão E olha só o brilho que deu Olha só como ficou limpinho o vidro Ó, limpou bem direitinho, tá vendo? Ó Até nessas partes aqui que são cromadas Ele deu um brilho Olha só, gente Ficou muito limpo Gostei muito Tava precisando demais Porque aqui, né? A gente coloca a mão o tempo todo Os meninos quando vai descer também Coloca a mão aí Então acaba marcando Sempre tem que tá limpando E agora com esse pano vai facilitar demais Sem contar a economia, né? Que eu não vou ter que ficar gastando Com o produto e tal Porque esse pano só usa água, né, gente? Então, assim Amei Nossa Ó Funciona demais, gente Nossa Estou amando Igual eu falei Cada dia eu pego uma coisa Pra limpar com esse pano, né? E, nossa O resultado é sempre surpreendente Fica bem limpinho E sem manchas mesmo Eu vou deixar o link, gente Do paninho também Na descrição do vídeo Pra quem perdeu o vídeo que eu mostrei Eu vou deixar na descrição do vídeo Pra vocês Pra quem quiser E até essa mesa minha aqui, gente Eu limpei com aquele paninho Pra vidros Nossa, fica perfeito Fica sem manchas Porque essas mesas, assim É chatinha de limpar, né? E ele deu conta do recado, viu? Ficou toda sem manchas Nossa, amei usar ele aqui Na limpeza da mesa também Chegou uma comprinha minha Da Shopee, gente Que é um calçado Na verdade é uma sandália Primeira vez que eu compro sandália Na Shopee, né? Nunca comprei esse calçado lá Mas Acabei comprando essa sandália Que eu achei muito linda Nossa E olha só Compartilhar com vocês Nossa, eu achei ela tão lindinha Olha só que linda Tinha várias cores E eu escolhi na preta Porque o que eu tenho de Nude Marrom Gente Tudo que eu escolho É nude e marrom Então é Eu falei assim Gente, eu não tenho nada preto, né? Se for olhar Eu acho que só tenho Uma sandália de salto preto Porque o resto é tudo Marrom ou nude Então Pra ficar diferente Dessa vez eu peguei Uma pretinha Gente, achei linda Olha Que linda Ela tem esse detalhe aqui Ela trança aqui atrás, né? Ela tem um saltinho Bem pequenininho Tá vendo? E olha Achei linda demais Gostei bastante, viu? E a caixa veio tão cheirosa Mas tão cheirosa Nossa Amei Bem que os comentários Estavam falando muito bem, viu? E olha só Que lindinha Ela fica no pé, gente Vocês ignoram minha marca de chinelo Mas, ó Só pra mostrar pra vocês Como que ela é linda Olha esse detalhe aqui Fica muito lindo Olha Gente, eu amei Confortável, viu? E eu não tenho nada desse modelo Então acabei Gostando E acabei comprando essa Eu calço 36 E ela deu certinho, tá vendo? Olha só Que linda, gente Ai, amei Muito linda Tô que faço pose aqui Com a sandália Pra ver como é que fica, né? Vocês também são assim, gente Nossa, mas eu amei ela Primeira oportunidade Eu tô usando É vim no espelho Pra vocês verem, ó Como que ela fica no pé Tá vendo? Gente, fica muito bonitinha Muito lindinha no pé Fiquei muito feliz Porque chegou super rápido Eu pedi, gente Deve ter Deve ter nem uma semana Que eu pedi E já chegou Foi muito rápido Tô gostando de comprar Na Shopee por isso Porque ultimamente As coisas chegam muito rápido Da Shopee Quem quiser também Eu vou deixar o link dela Na descrição do vídeo, viu? Caso vocês queiram Chegou bem rapidinho Bem certinho E tudo cheirosinho E acabou de sair Uma mesa posta aqui, gente Ó, pro café da tarde Tava inspirada, né? E já quis fazer Uma mesinha pra nós aqui Olha só, gente Que linda que ficou Nossa, eu amo Esses americanos Da Casa Virtuosa Olha só, gente Que coisa mais linda Esse de abelhinha Já falei com vocês Ele veio na Virtubox Que é um clube de assinatura De mesa posta E todo mês chega Itens novos E aí veio esse Em uma edição Gente, olha que lindo Coisa mais linda Já mostrei pra vocês, né? É lindo demais Olha só Que coisa linda Nossa, amei Amei muito mesmo Ó E combinou certinho Com a minha xícara nova Né, gente? A hora que eu vi essa xícara Eu já pensei logo Nesses americanos Que eu acho que ia super combinar E ficou lindo, ó E não sei se vocês perceberam Mas, ó Agora eu tenho O pratinho de sobremesa Também, gente Comprei o pratinho de sobremesa O kitzinho, né? De pratinhos E agora, ó Já fica mais Certinho, né? O conjuntinho Porque antes eu tava usando A xícara de um jeito E o prato de outro Agora já tem o conjuntinho Certinho, ó Comprei lá na Shopee também Olha só, gente É lindo esse prato, né? Aí fica certinho Tá vendo? Esses talheres também Que veio em uma edição Da VirtuBox Por isso que eu gosto, gente Sempre vem um complemento Aí uma coisa vai complementando A outra Aí teve uma edição Que veio, né? Os talheres Às vezes vem porta guardanapo Que depois dá pra usar também É da Casa Virtuosa Guardanapo também Da Casa Virtuosa Então, assim Aos pouquinhos eu fui tendo As coisas pra mesa posta, né? Porque pra quem me acompanha Desde o início Sabe que eu não tinha Muita coisa de mesa posta E depois do clube de assinatura, né? Da VirtuBox Agora eu tenho vários kitzinhos, né? Fui montando aos poucos E agora tenho, ó Pra poder fazer uma mesa Bem bonita pra família Aí quis caprichar, né, gente? Pra usar, né? Os itens novos aqui Né? E deixar tudo arrumadinho E aí Hoje, gente Eu não fiz nada Geralmente eu que faço, né? Bolo, pão Hoje não deu tempo Tava uma correria aqui Que aí o Claudio chegou E eu pedi ele pra ir lá na padaria Aí ele trouxe pão de doce Ó Coloquei aqui É... Mortadela já tinha aqui em casa Aí enrolei elas E coloquei aqui Coloquei uva Que os meninos gostam Pão de sal Ó Que ele comprou lá também Na padaria Fiz um cafezinho pra nós O bolo também é lá da padaria, ó Tem que ter o bolo, né, gente? Eu fiz Dois bolos esses dias Mas acabou assim, ó E aí hoje não deu tempo de fazer A gente comprou na padaria mesmo E olha só O que eu tô estreando aqui também, gente As minhas garrafas novas Lá da Lola Decor Que são umas garrafas de acrílico Pra suco Leite Ou água, né, o que você quiser colocar E eu amei, gente Eu coloquei pra uso Olha só como que fica lindo na mesa E prático, né, gente? Porque eu já posso tirar da geladeira E colocar direto na mesa Sem contar que já tá identificado, ó Além dela ser transparente Dá pra ver o que tem lá dentro Você ainda consegue identificar Com as etiquetas da Lola Decor Que aí eu coloquei tudo bonitinho, gente Eu amei tanto Nossa, amei demais Eu mostrei pra vocês, né Num vídeo Os recebidos lá da Lola Decor E vieram essas garrafas Tem lá no site, viu Pra quem quiser Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo pra vocês E tem cupom de desconto Que é a Letícia Veloso 10, tá? Vocês não esquecem De inserir o cupom de desconto Não, pra vocês ganharem desconto Mas vale muito a pena, gente Eu amei demais Olha só que lindo E a geladeira fica super organizada também, né? Nossa E aí, com a mesa posta Fica tudo mais bonito Porque aí não fica aquelas Embalagem colorida, sabe? Às vezes nada com nada E prático, né? Que não tem que ficar sujando Colocando em outra jarra Pra ficar bonito na mesa Você já pega de lá mesmo Da geladeira e já coloca aqui Então gostei demais Olha que lindo que ficou Ai, gente Amei Eu era doida com essas garrafas Nossa É umas coisas simples Que a gente fica feliz, né? Eu fiquei muito feliz com essas garrafas, gente Porque assim Tudo que é pra casa Eu fico feliz E essas garrafas Eu via sempre Ficava doida com elas E agora eu tenho Ai, fiquei muito feliz Mas é isso, gente Ó E aí Montei a mesinha aqui pra nós Coloquei leite Suco ali também, né? E é isso Agora chamar a família Pra gente tomar um cafezinho E os tapetes, gente Já tão lavadinhos aqui Secando, ó Tá vendo? Já tão quase secos Na verdade Seca muito rapidinho Porque ele já sai quase seco E ó Intacto Tá vendo? Lavando dessa forma Que eu mostrei pra vocês Não danifica E aí eu tô gostando muito De lavar eles assim Que é muito prático, né? E olha só quem tá aqui Queilinha Né, Queilinha? Minha companheira, ó Queilinha hoje tá animada, gente Ó Né, Queilinha? Queilinha tava lá no cantinho Dos brinquedos com os meninos Que ela ama ficar naquele cantinho E agora veio cá Me fazer companhia Olha como que ela tá linda, gente Mesmo com tanta idade Continua muito linda Muito carinhosa Sempre foi, né? Muito carinhosa Né, Queilinha? Que delícia de beijo Em casa, gente Eu tenho um jogador de futebol particular Olha só Oi, gente Gente, o Bernardo Todo dia pra jogar bola Ele tem que colocar essa roupa Pra jogar bola Eu lavo essa roupa A hora que eu assusto Ele tá com ela de novo Daqui a pouco tá perdendo, né, Bernardo? Já tá ficando curta esse short, hein? Serviu por algum tempo Mas já tá ficando Mais justinha a blusa também Ai, gente Bernadão Brincar assim de bola, ó O Bernardo agora tá dormindo Aí o Bernardo consegue brincar um pouquinho Porque senão o Bernardo Toda hora quer pegar a bola dele aqui também, né? Achei que o Bernardo Nem ia fazer só a Neca hoje, gente Porque ele já dormiu duas vezes de manhã Mas tirou Acho que tá bem cansado Porque tá dormindo muito mal Esses dias Nossa, só Deus sabe, viu? Então, hoje eu acho que Ele ficou mais cansado Olha só Hoje foi o Bernardo Que colheu ovos de novo Quebrou um, Bernardo? Aham É por causa que eu demorei um pouquinho Aí as galinhas Quebrou sem querer Ah, mas dá pra usar, né? Vou berrar Mais a casquinha Olha, gente Quatro ovinhos Quatro ovinhos Que beleza, hein? Aham Peraí, Bernardo Não vou conseguir segurar toda uma mão, não Segura aí Beleza, gente? Mais ovinhos pra nós Aham Até o Bernardo tá gostando de comer ovo direto, né, Bernardo? Sim, eu só como das galinhas E ele mesmo faz o ovo dele, gente Não é? Aham Esse dia ele fez dois ovinhos pra ele Eu fico lá supervisionando Mas ele que faz Faz na frigideira tudo bonitinho Olha quem acordou e tá aqui com a Quequê Descalço pra variar, né, gente? Tomar banho, mas não adianta A Quequê Você quer dar o seu brinquedo pra ela? A girafinha pra ela? Quer? Olha o Benício Colocou a girafa lá na Keyla Você quis dar o seu brinquedo pra Keyla? Quequê Cláudio tá aqui fazendo exercício, gente E olha ali Como que faz exercício, gente? Tem um pezinho a mais, né, amor? Uai Agora vai ficar musculoso, né, gente? Era só um exercício pra poder desenferrujar, né? Melhorar a coluna e tudo Desse jeito vai ficar musculoso, né? Toda hora que o Cláudio vai fazer o exercício O Benício gruda, né? Tem um pouquinho lá atrás Gente, olha só Tá fazendo exercício, Benício? Tá paradinho, amor Tá paradinho aqui, né? Você tá fazendo exercício aí? Vai dormir aí Gente, é que ela não sai, não Ainda subiu mais um pouco Mais pesada, gente Nossa, tá mais pesada Todo dia faz isso, gente Na hora dos exercícios do Cláudio Olha, ele tá subindo mais, gente Nossa, agora Aí quebrou o papai, Benício Nossa, Benício Eu não caio não É, é brincoso caindo Agora ele tá em pé aí Mas a gente dá uma pausa agora aí E ó, gente Vocês que perguntam Letícia, mas não bagunça a minha sala A situação da minha sala Fica sempre assim Cheio de brinquedos A gente limpa o organismo Mas não tem jeito, né? Depois os meninos Trazem tudo pra cá de novo E esses exercícios que você tá fazendo É pra quem mesmo? Ó, gente Esse exercício aqui é porque É por causa da coluna também, né? Pra poder melhorar até a saúde também Esse tipo de alongamento Essas coisas, sabe? É, aí eu fui baixar o aplicativo E vai te mostrar o treino todo dia É treino de 10 minutos E o Benício tá massageando minhas costas agora Cuidado, Benício Você cai, Benício Desce Aí toda vez que eu venho pra cá Fazer exercício Que eu fico Pra poder fazer flexão E sobe Né, amor? Toda vez Toda vez Desce Tá comendo maçã Do que a boca é cheia de maçã Dizê-lo que tá fazendo exercício Deitou ali Já tá fazendo Olha lá O papai vai colocar, ó Olha lá O papai vai colocar, ó Olha pra você, olha lá, ó Faz isso, faz Faz exercício Faz exercício, olha lá, faz Olha lá, ó Faz exercício Olha lá, igual lá, Benício, ó Vai É agora, hein, ó Olha lá, ó Vai, Benício, faz Vai Gente, é demais, né Tudo imita Tchau, tchau Tchau, tchau.